Salve, salve galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem vos fala é o Garcia e esse é o nosso canal relacionado a cabelo, barba, corte cabelo e barba galera, beleza? Galera, antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação E já lasca aquele like para nós galera, para ajudar o nosso serviço, o nosso trabalho, beleza? Galera, é o seguinte, anteriormente esse canal era um canal relacionado ao aquário Era uma paixão minha, mexer com aquário, mas por falta de tempo, a gente não tinha mais tempo de estar postando vídeos Achei legal encerrar essa atividade relacionada a isso E galera, eu resolvi trazer esse canal para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa barbearia A gente vai estar fazendo vídeos agora relacionados a isso galera Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar sanando Mas voltado para essa área de barbearia, corte, cabelo, química A gente vai estar desenvolvendo um trabalho legal, espero que vocês gostem E estão vendo galera? Ai que burro, dá zero para eles Eu vou estar postando para vocês aí, um vídeo dos tempos atrás, um corte que eu fiz no Vaguinho Que é um parceiro nosso aqui, que está trabalhando com a gente aqui na barbearia Lancei um avalhado, um corte de avalhado Acompanhe o nosso trabalho aí E logo mais a gente vai lançar um vídeo Não vou colocar uma data específica para lançar vídeos Até porque a gente vai ver conforme vai ser a disponibilidade aí E a gente vai lançar um vídeo, beleza? Vamos lá em joga galera, espero que você curte o vídeo Lamenta aquele like e ajuda a gente aí, se não está nessa no canal Valeu, até lá Lamenta aquele like e ajuda a gente aí, se não fornecer a gente aí E aí E aí But every touch is what I love, it's true I love Oh, I should be running, oh, you know I love you Can you call me, say you're near? I miss you, it's so hard to hurt you, yeah But every touch is what I love, it's true I love Oh, I should be running, oh, you can't be coming for you And I was for you, I do, I do, I do, I do I love this way you're going Baby, the looks of old, the legends and the myths Achilles in his pool, Achilles and his gifts Spider-Man's control and Batman with his fists And clearly I don't see myself up on the list She said, baby, I wanna know how much you wanna risk I'm a-looking at somebody with some superhuman gifts Some superhero, some very helpless Just something I can turn to, somebody I can kiss I want something like this 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 galera. E aí, Vaguinho, o que achou do corte? Gostaria de acrescentar alguma coisa? O corte está aqui no fogote, integradozinho na régua, na avalhada, aquele risco de toque. Sai, galera. Estão localizados aqui no Santa Terezinha, na rua do Rio de Janeiro e do Leite. Venha nos fazer uma visita, toma aquele cafezinho de toque. É isso aí, galera. Está todo mundo convidado aí. A barbearia está em processo de mudança. Estaremos acrescentando aí, colocando uma chopeirinha. Nossa, galera, vai ficar sensacional. Estamos buscando melhorar o ambiente aqui para agradar a todos, galera. Vai ficar um ambiente da hora. Espero que gostem. Bora lá, galera. Chega mais. Vem para a equipe de Los Garcias. E aí, galera.